Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema hoje é Essa pessoa está pensando em mim? Vamos ver pessoal, se essa pessoa está pensando em você no dia de hoje? Você vai mentalizar a pessoa que você gosta e vamos descobrir se ela está pensando em você, tá bom? Lembrando a vocês, consultas particulares O WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço e especialidade Amarração amorosa, tá? Lembrando a vocês, para quem não tem condição de pagar uma consulta particular Fizemos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas gravadas, tá? Por áudio de WhatsApp, ok? Não tem necessidade de marcar horário, tá? Para essa promoção de 5 perguntas, tá bom gente? Um valor simbólico que qualquer pessoa pode pagar, tá bom? Vamos descobrir se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Canal Enigma do Oriente Quero agradecer a todo mundo que está compartilhando Todo mundo que está se inscrevendo no canal Todo mundo que está ativando o sininho aí para ser notificado Gratidão total a vocês Por fazer o canal Enigma do Oriente um canal de sucesso, tá bom? Muita gente falando bem, muita gente gostando O canal crescendo, estou aqui sempre trazendo mais vídeos para vocês, tá bom? É, será que essa pessoa pensou em você hoje? Vamos ver se ela está pensando em você Canal Enigma do Oriente Traz a sua energia para cá Pensa na pessoa, mentaliza a pessoa que você gosta E vamos descobrir se ela está pensando em você Bom, os 3 montinhos já estão feitos Montinho 3, o baralhinho branco Montinho 2, o baralhinho azul E o montinho 1, o baralhinho roxo Faça a sua escolha, pessoal Faça a sua escolha, mentaliza Eu vou dar início para o vídeo não ficar tão comprido Aqui, o objetivo do canal são vídeos curtos, tá bom? Então, para quem escolheu o baralhinho roxo A opção número 1, tá? Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Canal Enigma do Oriente, hein, pessoal? Então, pessoal Então, pessoal, para quem escolheu a opção número 1 Essa pessoa pensou em você? Sim, essa pessoa pensa em marcar o encontro com você Essa pessoa pensa demais, deseja muito ter encontro com você Veja que esse desejo que ela tem por você é tão forte Que ela vai sim na sua direção para poder marcar o encontro com você Você vai ter notícias dessa pessoa, tá? Vejo ela trazendo uma grande mudança na relação de vocês aí Muitas pessoas aqui que estão separadas Vejo que vai ter uma grande transformação, uma grande mudança Para quem está separado, essa pessoa volta para você Vocês vão voltar a se falar, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa, ela quer ter uma leveza Ela vai levar alegria para a sua vida novamente Eu vejo sorte para vocês É uma pessoa que no momento ela está pensando sim Tirar uma barreira, um bloqueio Tirar um afastamento que vocês estão tendo Mandando notícia para poder se reaproximar de você Com segurança, trazendo mais estabilidade para essa relação aí Ou seja, essa pessoa pensa sim em você Pensou no dia de hoje em você Pensou uma maneira de poder realmente reverter uma situação Para a maioria das pessoas que estão afastadas Essa pessoa está pensando sim em uma forma de se reaproximar E trazer uma leveza para essa relação Ela quer te encontrar, tá? Você não sai da mente dessa pessoa E logo você vai receber uma mensagem dessa pessoa aí Marcando o encontro, tá? Pode esperar que vai chegar essa mensagem E você vai ficar muito feliz Pensamento maravilhoso que essa pessoa está tendo sobre você Mas lembrando, não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 21997037548 Fazemos, desfazemos qualquer feitiço Qualquer Fazemos, desfazemos qualquer feitiço Qualquer feitiço mesmo, tá? Especialidade de amarração amorosa E quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal Gente, muito, muito grato mesmo, entendeu? O canal cresce todos os dias Opção 2 O baralhinho azul Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Vamos desmentalizar essa pessoa Será que ela pensou, gente? Vamos descobrir Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Bom, pra você que escolheu aqui o baralhinho número 2 Igor, essa pessoa pensou em mim hoje? Sim, gente Se a pessoa pensa em você Ela pensa com um sentimento de novidade Com um sentimento de mudança Tá? Pra quem não está junto Que é a maioria também dessa opção número 2 Essa pessoa pensa assim Trazer uma transformação Mudar essa situação É uma pessoa que quando pensa em você Ela pensa com alegria Ela fica feliz em pensar em você Tem boas lembranças Mas por alguma Mas por alguma casa do destino aí Vejo que vocês estão tendo um roubo de energia Houve um desgaste nessa relação aí Até chegar ao fim Muitos aqui terminaram com essa pessoa Só que isso A boa notícia, gente Isso aí é por pouco tempo Por quê? Eu vejo que essa pessoa Mesmo longe de você É uma pessoa que te deseja muito Tem muitos sentimentos, tá, gente? Você não sai da mente Dessa pessoa também Igual ao número 2 Eu vejo estabilidade O jogo está até parecido, na verdade Por incrível que pareça Essa pessoa aqui Pensa demais em você E por isso Que ela vai tentar resolver Essa situação aí Eu vejo pra muitos aqui Uma reconciliação, tá, gente? Muitas pessoas Que escolherem esse montinho número 2 Vai ter uma reconciliação Com a pessoa que gosta, tá? Pode ter certeza nisso E quem nunca teve nada Com essa pessoa Essa pessoa finalizou alguma coisa E agora ela está pensando Em te dar uma oportunidade Ou seja Seus caminhos com essa pessoa Estão abertos, tá, gente? Vai vir momentos aí Bem favoráveis Em vez de você ter surpresas Com essa pessoa Você vai vivenciar Uma vida muito legal Com essa pessoa aqui Em vez de você Vai ser surpreendido Por essa pessoa Com alguma coisa Que ela vai vir te falar aí Tá bom, pessoal? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular WhatsApp Tem gente lá no Instagram Enigma do Oriente O Instagram também Tá bombando O Instagram é maravilhoso Vamos para a opção número 3 Se essa pessoa pensou em você No dia de hoje Mentaliza a pessoa aí, gente Se essa pessoa pensou em você No dia de hoje Vamos descobrir Canal Enigma do Oriente Gente Essa pessoa pensou em você No dia de hoje aqui Do motinho número 3 Sim, gente Essa pessoa pensa demais Ela pensa que agora É o momento da colheita É o momento de vocês Vivenciarem esse amor Ela quer trazer Uma movimentação favorável Para esse relacionamento Pensa em você Com muito amor Com muito desejo Ela quer ter um encontro Íntimo com você Você traz satisfação amorosa Para essa pessoa Eu vejo essa pessoa Querendo o início Com muita clareza O que é que é clareza? Com muita honestidade Essa pessoa está certa No que ela quer Tem muitos sentimentos Com você É uma pessoa Que sente e não fala Te deseja muito, tá? Deseja muito mesmo Eu vejo uma movimentação Muito favorável Prosperidade amorosa Caminhos abertos Para vocês ficarem juntos Essa pessoa vai te mandar Uma mensagem aí, tá, gente? Vai chegar uma mensagem Ela vai se declarar Para você Essa pessoa Pensa em ter uma família Com você Pensa que você É a pessoa certa Para ter um relacionamento Tem muito amor Tem muito desejo Aqui E eu vejo vocês Celebrando alguma coisa Junto com essa pessoa Ou seja Essa pessoa quer ter sucesso Com você, tá? É uma pessoa Um pouco orgulhosa Sim, tá? Porém, ela descobriu O sentimento Que ela tem por você Gente, não tem como Combinar com todo mundo Porque são muitas pessoas Assistindo o vídeo, tá? Por isso que eu sempre falo Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer feitiço Qualquer trabalho Especialidade É uma ração amorosa, tá? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão Agradeço pelo like Agradeço por se inscrever no canal E até a próxima